Senhoras e senhores, boa noite! Aqui estamos novamente com o nosso programa, testando a capacidade e o conhecimento musical dos seus participantes. Participantes de hoje são Wanderlei Cardoso e Didi Morgó, Sonrisal, Colesterol, Novalgino, Mufumbo. O jogo, boa noite, Didi, boa noite. É a primeira vez que o senhor participa do programa, exatamente. Aqui temos o nosso campeão, Wanderlei Cardoso, e o senhor já conhece o jogo. Nós sorteamos aqui uma palavra. Eu não conheço o jogo, eu vim aqui pra ganhar uma grana. O negócio é o seguinte, eu vou dizer aqui uma palavra e o senhor tem que descobrir em que música existe esta palavra. Mas pra isso, quando eu disser a palavra, tem o botão, o senhor aperta o botão pra ver quem é mais rápido. O que o senhor está fazendo? Eu estou preparado. Está preparado? Então é o seguinte, eu vou dizer a primeira palavra, Wanderlei já conhece o jogo, o Didi está começando hoje e muito cuidado com o nosso campeão. Atenção para a primeira palavra. A palavra é... Apertando o botão... Hoje! Eu apertei primeiro! Não, já apertou aqui. Já apertei dois! Não, é aqui o botão, meu amigo. Isso é botão, isso é uma teca. Ah, mas eu não posso voltar atrás, temos que continuar. Vamos lá? Qual é a música com a palavra? Tudo acabado, tudo acabado entre nós, já não há mais nada. Tudo acabado entre nós, hoje de madrugada. Muito bem! Seu Wanderlei já abriu aqui, ganhando um milhão de cruzeiros. Aí um milhão ao vivo. Como é? Vamos continuar? Vamos continuar, senhor Didi? Atenção, caramba, com a mão no botão. Atenção, fala... O que que houve? Oi, botão. Oi, botão da brusa. O que o moço usava, era tão pequeno, não abotoava. Quando as cartas abriu, foi uma festança. Todo mundo viu a sua poupança. Não era o botão a palavra? Não, não, a palavra. A botão é pra você ficar com a mão, com o dedo no botão. Ah, tem truça. Quando eu ganho, tem truça. Não, não, senhor. Não tem truça que eu e ele. Eu só conheço ele daqui. É, fique mãe viúva, só pode ser. Não conheço nem a família do rapaz. Atenção para a palavra. A palavra é acontecer. Tá procurando? Já pensou, ali foi mais inquieto. Mas, gente, então vamos continuar? Vem, vamos... Vamos ver? Vem, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Beleza! Mais um milhão de cruzeiros aqui para o nosso campeão, Vanderlei Cardoso. O senhor vai desistir ou vai continuar? Eu vou até o fim, até onde vai isso. Tá bom, vai, até o fim. Até onde vai essa truta aí. Mão no botão, senhor. Atenção, atenção, a palavra é lava. Muito bem, tá aí, olha aí. Muito bem. Vai, maestro. Lava o meu umbigo, lava. O meu umbigo, lava. O meu umbigo, lava. Lava, peraí, 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 peraí. A música é leva, 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 não lava, não? Não, leva, leva. Mas quem lava não leva, quem leva não lava. Não, a palavra é leva e não lava. Quem lava não leva, meu filho. Não, não leva e lava tem muita diferença. Vamos continuar aqui? Continuar mais grana pra mim, que é bom, não tem, né? Vai ter grana? Vai ter grana na hora que o senhor acertar. Agora a palavra é lava, o senhor vem com leva? Ou leva ou lava? Quem lava não leva, quem leva não lava. Então vamos lá, atenção, mão no botão, a palavra é... Grito! O que o senhor quer? Quer. Como? Quer o quê, dinheiro? Não. O que o senhor quer? Eu gritei primeiro. Não, não, ele apertou o botão primeiro. Ele apertou o primeiro, mas eu gritei primeiro. Não, senhor, o negócio aqui é dedo no botão, meu amigo. Ah, você é dedo duro, aí. Seu banderinho, faz favor. Gritou. Gritou? Gritou. É. Vamos ver? Olha o milhãozinho. Quando o carteiro chegou e o seu nome gritou com uma caça na mão. Palmas para o senhor banderinho. Cancioníssimo banderinho carroso. Só ele que ganha, não, senhor. Todo mundo ganha aqui. Tem truta aí. Não, não tem truta, não, senhor. Não tem truta, não tem mãe viúva e não tem nenhum conhecimento aqui. Tá, legal. Você já tá me deixando nervoso. Tá. Tá bom? Então vamos continuar. Mão no botão, por favor. Oh, desculpa. Mão no botão. O botão aqui, por favor. Aí, vê se a palavra é choque. Muito bem, tá aí. Você tem mãe viúva? Não, mas agora é que... Mas toda vida que eu canto, você não me dá grana. Vou quando o senhor acertar. Tá. A palavra é choque. Qual a música? Choque, choque. Maestro. Maestro, por favor. Vamos lá, vamos ver. Por detrás de uma moitinha em Belo Horizonte Zacaria ia todo dia ao amanhecer Ele comia muito chocolate Ele comia muito chocolate E de noite era Choque, 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 chocolate Choque, 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 chocolate Não, não, senhor, não, senhor Como, mano? Não, senhor, não tem nada a ver esse negócio Era choque Não é choque, que chocolate Era choque, eu falei choque, choque, choque Não, não, para, para, para Zacaria riava, é choque, choque Para, para que eu tenho horário aqui Ah, tem truta, tem truta Atenção Atenção Aqui está, por enquanto, o vencedor Dá um beijo nele, dá um beijo nele Vamos lá, mais uma palavra A palavra é, atenção Mão no botão, Globo Já fui Globo, Globo, Globo Maestro, maestro Por favor, você é um louco Meu coração Não sei porquê Vá de feliz Quando TV Quando TV Quando TV Não tem truta 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 O senhor é o vencedor mesmo Estão aqui Não tem truta Isso é combinação aí É combinação É combinação Galão 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 Galinha Fez folha aí É carcareja Bota ovo Tudo que for Agora eu faço uma aposta contra vocês que não sabem nada Não, peraí Eu estudei esse programa E eu fiz esse programa porque eu conheço Eu tenho conhecimento de música Você pode estudar a vontade Eu estudo Mas eu aposto tudo que vocês ganharam contra tudo meu Ah, isso eu aposto Isso eu aposto Eu tenho estudos sobre música e ele é um campeonista Eu sei pelado com tudo isso aí Vamos, olha Nós vamos dar uma chance, senhor Ser dois contra eu Tá bom Todo dinheiro Todo dinheiro A palavra é Diz a palavra que o senhor diz que eu acerto Ser dois contra eu A música que for com ele Pode apertar nos botão dele aí Tudo bom Não precisa nem apertar o botão Atenção para o ser dois Eu digo Deixa que eu digo A palavra é Qual é a palavra é A palavra é Renato Aragão A palavra é Renato Aragão No bom sentido Não, não, não Não existe Não existe Não existe música com essa palavra Renato Aragão Não Isso é uma invenção do senhor, seu divino Tá valendo Tá valendo, seu divino Tá Mani Caetano Caetano Veloso Lága aí Não me digam que eu sou louco É só um jeito de corpo Não precisa ninguém me acompanhar Eu sou Renato Aragão Você é uma palha Eu sou Luiz 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 Sou Zacari